O segundo maior polo de confecção do país já está a todo vapor. O movimento já é reflexo das vendas de fim de ano. Nós tivemos aí, outubro e novembro, uma venda muito intensa do atacado. Ainda estamos tendo semana passada e essa, e ainda na próxima semana um pouco no atacado. Depois é o varejo, receber os goianos, as pessoas da região metropolitana para vender. Então é um momento aí muito importante para a nossa economia, economia não só de Goiânia, mas para todo o estado de Goiás. A região da 44 recebe consumidores de todo o país. Pessoas que compram o ano todo e para as festividades de fim de ano não poderia ser diferente. A tentativa boa, né? Esperando aí 2022, né? Tudo aí para melhorar, né? 13 mil lojas estão distribuídas entre galerias e shoppings. Milhares de empregos são gerados pelo comércio da região. Essa época do ano é sinônimo de maior oportunidade de emprego. Nós geramos em 2021 mais de 7 mil vagas de empregos temporários. Vamos gerar ainda nesse mês de dezembro algo em torno de 200 a 300 vagas para atender esse público do varejo. É um público diferenciado, as pessoas vêm, você tira da sua estante, você mostra. Então é um momento diferente. Faltando poucos dias para o Natal e o Réveillon, as expectativas de venda dos comerciantes da 44 são as melhores possíveis. Afinal de contas, em 2020 a pandemia deu aquela parada no comércio, mas 2021 promete ser diferente. Para o comércio, essa época é uma oportunidade de recuperar o que não foi bom em 2020. As expectativas de vendas em 2021 estão lá no alto. Vai ter muita venda, balcão cheio, cliente a todo tempo. A gente entrou agora no começo de dezembro, que é para ser bom. Está melhorando. Aqui na 44, o lojista vira cliente. Afinal, é aqui que eles buscam o que há de melhor em moda e preço para levar para a sua cidade. Eu moro em Acreuna, tem uma loja lá de roupa feminina, então eu estou vindo fazer as compras para final de ano. Mas você deixou para fazer as compras de última hora ou você já fez e está repondo? Toda semana eu estou vindo para poder repor mercadorias.